LP Divulgações, o Moral de Itajipa, Bahia Para de dizer que tá tudo bem contigo, se não tá Você pode enganar família, irmãos e amigos Mas dos olhos de Deus, ninguém pode escapar Não adianta disfarçar Os olhos de Deus estão em todo lugar Faz tempo que você não ora, faz tempo que você não adora Faz tempo Faz tempo que você não lê a Bíblia, faz tempo que você não evangeliza Faz tempo Faço aliança com Deus a partir de agora Delete essa página de engano da sua história E receba a vitória Mas hoje Deus quer mudar sua história Jogue essa capa fora Para de enganar a si mesmo Faço aliança com Deus a partir de agora Delete essa página de engano da sua história E receba a vitória Faz tempo Faz tempo Faz tempo que você não ora, faz tempo que você não adora Faz tempo Faz tempo Faz tempo que você não lê a Bíblia, faz tempo que você não evangeliza Faço aliança com Deus a partir de agora Faço aliança com Deus a partir de agora Delete essa página de engano da sua história E receba a vitória E receba a vitória Mas hoje Deus quer mudar sua história Jogue essa capa fora Para de enganar a si mesmo Faço aliança com Deus a partir de agora Delete essa página de engano da sua história E receba a vitória E receba a vitória Faz tempo que você não ora, faz tempo que você não adora Faz tempo Faz tempo Faz tempo que você não lê a Bíblia, faz tempo que você não evangeliza Faz tempo Faz tempo Faz tempo que você não adora, faz tempo que você não adora Faz tempo Faz tempo Sou forrozeiro, sou forrozeiro Levo a palavra de Jesus ao mundo inteiro Sou forrozeiro, sou forrozeiro Hoje sou livre, não vivo mais com medo Quem foi que disse que o crente não pode ser forrozeiro Tava enganado, não interpreta o direito Diz onde é que tá na Bíblia, é escrito em qual lugar Que com esse ritmo a Deus não pode adorar Meu Jesus morreu na cruz, morreu pra me libertar Hoje sou livre, sou livre para adorar Não sou salvo pela lei, mas pela graça do Pai Graças a Deus, hoje eu desço tudo a paz Ele me deu a liberdade Mas me pediu santidade Porque sem santidade a Ele eu não iria ver Hoje eu posso dançar Hoje eu posso pular Jesus mudou minha vida E pra Ele eu vou cantar Sou forrozeiro, sou forrozeiro Levo a palavra de Jesus ao mundo inteiro Sou forrozeiro, sou forrozeiro Hoje eu sou livre, não vivo mais com medo Sou forrozeiro, sou forrozeiro Levo a palavra de Jesus ao mundo inteiro Sou forrozeiro, sou forrozeiro Hoje eu sou livre, não vivo mais com medo Quem foi que disse que o crente não pode ser forrozeiro? Tava enganado, não interpretou direito Diz onde é que tá na Bíblia, é escrita em qual lugar Que com esse ritmo a Deus não pode adorar Meu Jesus morreu na cruz, morreu pra me libertar Hoje sou livre, sou livre para adorar Sou salvo pela lei, mas pela graça do Pai Graças a Deus, hoje é o Deus fruto da paz Ele me deu a liberdade Mas me pediu santidade Porque sem santidade a Ele eu não iria ver Hoje eu posso dançar Hoje eu posso pular Jesus mudou minha vida E pra Ele eu vou cantar Sou forrozeiro, sou forrozeiro Levo a palavra de Jesus ao mundo inteiro Sou forrozeiro, sou forrozeiro Hoje sou livre, não vivo mais com medo Sou forrozeiro, sou forrozeiro Levo a palavra de Jesus ao mundo inteiro Sou forrozeiro, sou forrozeiro Hoje sou livre, não vivo mais com medo Sou forrozeiro, sou forrozeiro Levo a palavra de Jesus ao mundo inteiro Sou forrozeiro, sou forrozeiro Hoje sou livre, não vivo mais com medo Ah, ah, ah Cada dia aumenta mais o seu problema Sua vida sempre no mesmo dilema E a provação te faz sofrer E até parece que não vai vencer Assim também vivia a parte meu Que precisava de um milagre e não temeu Clamou mais alto que podia E o mestre o atendeu Clame bem forte agora ao filho de Davi E diz Senhor Jesus tem compaixão de mim Sem o Senhor a minha situação Sempre será a mesma Mas se disseres o que queres que eu te faça Senhor que eu tenha minha vida transformada Então farei a vitória te alcançar Vitória Deus manda hoje a sua vitória Levante a sua mão, receba agora Chegou a sua bênção, pare agora de chorar Vitória Enxugue o pranto e louvo e nesta hora Adeus porque merece toda a glória E terás a tua vida a vitória Clame bem forte agora ao filho de Davi E diz Senhor Jesus tem compaixão de mim Sem o Senhor a minha situação Sempre será a mesma Mas se disseres o que queres que eu te faça Senhor que eu tenha minha vida transformada Então farei a vitória te alcançar Vitória Deus manda hoje a sua vitória Levante a tua mão, receba agora Chegou a sua bênção, pare agora de chorar Vitória Enxugue o pranto e louvo e nesta hora Adeus porque merece toda a glória E terás a sua vida a vitória 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 Deus manda hoje a sua vitória Levante a sua mão, receba agora Chegou a sua bênção, pare agora de chorar Vitória Enxugue o pranto e louvo e nesta hora Adeus porque merece toda a glória E terás a sua vida a vitória E terás a sua vida a vitória E terás a sua vida a vitória 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 Cansado de ficar sozinho nessa solidão A dor e a angústia tomam o meu coração Não sei o que faço pra sair daqui Preciso de ajuda, acho que é o meu fim Somente Deus pode me arrancar Fale o que estou passando, só Ele sabe Noites, madrugadas, tristes, sem dormir Mas tenho a certeza, Deus estava ali Deus em me ajudar eu não aguento mais Estou no meu limite, preciso de paz Filho, estou aqui, nunca te abandonei Só lembre que você é filho do rei Sou filho do rei, sou filho do rei Sei que vencerei, eu sei que vencerei Eu vou continuar, eu não posso parar Vencer é meu dilema e comigo Deus está Sou filho do rei, sou filho do rei Sei que vencerei, eu sei que vencerei Eu vou continuar, eu não posso parar Vencer é meu dilema e comigo Deus está Cansado de ficar sozinho nessa solidão A dor e a angústia tomam o meu coração Não sei o que faço pra sair daqui Preciso de ajuda, acho que é o meu fim Somente Deus pode me arrancar e falar O que estou passando, só Ele sabe Noites, madrugadas, tristes, sem dormir Mas tenho a certeza Deus estava ali Deus vem me ajudar, eu não aguento mais Estou no meu limite, preciso de paz Filho, estou aqui, nunca te abandonei Só lembre que você é filho do rei Sou filho do rei, sou filho do rei Sei que vencerei, sei que vencerei Eu vou continuar, eu não posso parar Vencer é meu dilema e comigo Deus está Sou filho do rei, sou filho do rei Eu sei que vencerei, sei que vencerei Eu vou continuar, eu não posso parar Vencer é meu dilema e comigo Deus está Sou filho do rei, sou filho do rei Sei que vencerei, eu sei que vencerei Eu vou continuar, eu não posso parar Vencer é meu dilema e comigo Deus está Sou filho do rei, sou filho do rei Sei que vencerei, eu sei que vencerei Eu vou continuar, eu não posso parar Vencerei meu dilema e comigo Deus está A vida é difícil, venda mais pra enfrentar Mas com Jesus num barco em meu destino eu vou chegar Eu não estou sozinho nesta minha caminhada Jesus está comigo, me guardando na estrada Por onde eu vou, Ele está comigo, aonde estou Está me livrando do perigo, eu sei que sou, eu sou, eu sou Com Jesus sou protegido, pois Ele é O meu maior amigo, jamais eu quero te deixar Senhor, nunca vou te abandonar Pois eu sou dependente de Ti Por onde eu for, quero Tua graça em mim Derrama a Tua glória aqui Manifesta todo o Teu poder Senhor, eu quero sempre mais de Ti De um são vem me encher Derrama a Tua glória aqui Manifesta todo o Teu poder Senhor, eu quero sempre mais de Ti Por onde eu vou, Ele está comigo, aonde estou Está me livrando do perigo, eu sei que sou, eu sou, eu sou Com Jesus sou protegido, pois Ele é O meu maior amigo, jamais eu quero te deixar Senhor, nunca vou te abandonar Pois eu sou dependente de Ti Pois eu sou dependente de Ti Por onde eu for, quero Tua graça em mim Derrama a Tua glória aqui Manifesta todo o Teu poder Senhor, eu quero sempre mais de Ti De um são vem me encher Derrama a Tua glória aqui Derrama a Tua glória aqui Manifesta todo o Teu poder Senhor, eu quero sempre mais de Ti De um são vem me encher Derrama a Tua glória aqui Manifesta todo o Teu poder Senhor, eu quero sempre mais de Ti De um são vem me encher Yeah Yeah Me encher Meu Deus do céu! Que mistério é esse irmão? É mar que se abre, é leão que fecha a boca, é gigante que cai Eita, Deus de mistério! Que mistério é esse que eu ouvi dizer Que a oração faz milagre acontecer Que mistério é esse, me conte meu irmão Com apenas uma pedra um gigante foi ao chão Que mistério é esse que eu ouvi falar Que o povo a pés e juntos atravessou o mar Então segura aí que eu vou te dizer É que o meu Deus é grande e faz milagre acontecer Que mistério é esse, que mistério é esse É adorando que o milagre acontece Que mistério é esse, que mistério é esse Quanto mais a glória sobe, mais a glória de Deus desce Que mistério é esse, que mistério é esse É adorando que o milagre acontece Que mistério é esse, que mistério é esse Quanto mais a glória sobe, mais a glória de Deus é Que mistério foi aquele dentro daquela prisão Sua oração loucou, os guilhões caíram ao chão Que mistério é esse dentro da congregação Tem um anjo passeando com sua benção na mão Que mistério é esse aqui nesse lugar Se você está feliz, comece a adorar Então segure aí que eu vou te dizer É que o teu Deus é grande e faz milagre acontecer Que mistério é esse? Que mistério é esse? É adorando que o milagre acontece Que mistério é esse? Que mistério é esse? Quanto mais a glória sobe, mais a glória de Deus desce Que mistério é esse? Que mistério é esse? É adorando que o milagre acontece Que mistério é esse? Que mistério é esse? Quanto mais a glória sobe, mais a glória de Deus desce É adorando que Deus vai te abençoar É adorando que Deus vai te abençoar É adorando que Deus vai te abençoar Que mistério é esse? Que mistério é esse? Quanto mais a glória sobe, mais a glória de Deus desce Que mistério é esse? Que mistério é esse? É adorando que o milagre acontece Que mistério é esse? Que mistério é esse? Quanto mais a glória sobe, mais a glória de Deus desce Esse é o segredo, meu irmão É continuar adorando Uma hora o milagre vai acontecer Ei, meu irmão! Jesus é top, ele é muito top Jesus é top, top, top das galáxias Jesus é top, ele é muito top Jesus é top, top, top das galáxias Foi ele quem criou a terra e o mar O céu e as estrelas, o sol e o luar Ele é maravilhoso e tem todo o poder Incrivelmente grande, tudo pode fazer Ele é o senhor do universo inteiro Com o poder de sua palavra tudo se formou E me criou pra ser um verdadeiro Adorador e é por isso que eu vou cantar Jesus é top, ele é muito top Jesus é top, top, top das galáxias Jesus é top, ele é muito top Jesus é top, top, top das galáxias Jesus é top, ele é muito top Jesus é top, top, top das galáxias Jesus é top, ele é muito top Jesus é top, top, top das galáxias Foi ele quem criou a terra e o mar O céu e as estrelas, o sol e o luar Ele é maravilhoso e tem todo poder Incrivelmente grande, tudo pode fazer Ele é o Senhor do universo inteiro Com o poder de sua palavra tudo se formou E me criou pra ser um verdadeiro Adorador e é por isso que eu vou cantar Jesus é o top das galáxias Jesus é top, ele é muito top Jesus é top, top, top das galáxias Jesus é top, ele é muito top Jesus é top, top, top das galáxias Jesus é top, ele é muito top Jesus é top, top, top das galáxias Jesus é top, ele é muito top Jesus é top, top, top das galáxias O meu prazer é te adorar Vivo só pra te adorar Eu já vivi na solidão Mas Jesus Cristo me salvou Quando ninguém me estendeu as mãos Seu amor me alcançou A minha vida então mudou Eu tenho paz no meu coração Jesus eu vivo pelo teu amor Por isso eu canto esta canção A minha vida é tua Meu coração é teu Jesus Agora eu sou transformado Tô na bênção, tô na luz Eu já sofri, chorei Agora é o tempo de cantar Meu coração é teu Senhor Eu vivo só pra te adorar Eu já vivi na solidão Mas Jesus Cristo me salvou Quando ninguém me estendeu as mãos O seu amor me alcançou A minha vida então mudou Eu tenho paz no meu coração Jesus eu vivo pelo teu amor Por isso eu canto esta canção A minha vida é tua Meu coração é teu Jesus Agora eu sou transformado Tô na bênção, tô na luz Eu já sofri, chorei Eu já sofri, chorei Agora é o tempo de cantar Eu vivo só pra te adorar Eu vivo só pra te adorar Eu vivo só pra te adorar Vou seguir na estrada da vida Eu não posso parar Tá difícil, mas eu não desisto Eu sei, vou chegar Tá no meu coração Eu não vou abrir mão da promessa Eu sei que eu sou o escolhido Eu nasci pra vencer O meu Deus tem promessa pra mim E não vai me esquecer Tudo tem o tempo certo Tá pingando o deserto A minha bênção vai chegar Vou adorando, eu vou Eu vou cantando, eu vou E nada vai me parar Nada vai me parar Eu vou seguindo, eu vou O tempo eu sei que vou Nasci pra te adorar Nasci pra te adorar Oh, 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 oh Vou seguindo na estrada da vida, eu não posso parar Tá difícil, mas eu não desisto, eu sei vou chegar Tá no meu coração, eu não vou abrir mão da promessa Eu sei que eu sou escolhido, eu nasci pra vencer O meu Deus tem promessa pra mim e não vai me esquecer Tudo bem, o tempo certo, tá a vida no deserto A minha bênção vai chegar Vou adorando, eu vou, eu vou cantando, eu vou E nada vai me parar, nada vai me parar Eu vou seguindo, eu vou, com o pé eu sei que vou Nasci pra te adorar, nasci pra te adorar Vou adorando, eu vou, eu vou cantando, eu vou E nada vai me parar, nada vai me parar Eu vou seguindo, eu vou, com o pé eu sei que vou Nasci pra te adorar, nasci pra te adorar Oh 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 Se você quer sentir Jesus, se ligue aí Preste atenção, ele tá aqui Se você quer sentir Jesus, se ligue aí Se você quer sentir Jesus, se ligue aí Preste atenção, ele tá aqui Jesus tá aqui, Jesus tá aí Eu já posso sentir Eu já posso sentir Pensei num Deus maravilhoso O amor dele é incondicional O velho transforma em novo Ele é mesmo sensacional Nunca vi Deus tão poderoso Se também crer, pode sentir Abra tua boca e adore a ele Que o fogo vai descer aqui Se você quer sentir Jesus, se ligue aí Se você quer sentir Jesus, se ligue aí Se você quer sentir Jesus, se ligue aí Preste atenção, ele tá aqui Se você quer sentir Jesus, se ligue aí Se você quer sentir Jesus, se ligue aí Preste atenção, ele tá aqui Jesus tá aqui, Jesus tá aí Eu já posso sentir Jesus tá aqui, Jesus tá aí Jesus tá aí, Jesus tá aqui, eu já posso sentir Nunca vi Deus tão poderoso, se também crer pode sentir Abra a tua boca e adore a Ele, que o fogo vai descer aqui Essa é a glória! Se também quer sentir Jesus, se liga aí Se você quer sentir Jesus, se liga aí Se você quer sentir Jesus, se liga aí Preste atenção, Ele tá aqui Se você quer sentir Jesus, se liga aí Se você quer sentir Jesus, se liga aí Se você quer sentir Jesus, se liga aí Preste atenção, Ele tá aqui Jesus tá aqui, Jesus tá aí, Jesus tá aqui, Jesus tá aí, Jesus tá aqui Eu já posso sentir Jesus tá aqui, Jesus tá aí, Jesus tá aqui, Jesus tá aí, Jesus tá aqui Eu já posso sentir Se quer poder, se liga aí, se quer poder, se liga aí, se quer poder Jesus está aqui Se quer poder, se liga aí, se quer poder, se liga aí, se quer poder Jesus está aqui O dia está raiando, o sol apareceu E aquela esperança em você renasceu Esqueça tudo o que passou e volte a sonhar Tenha certeza que Deus não vai te abandonar Parece impossível o sonho acontecer Mas se Deus vai na frente, não há o que temer O que você precisa fazer é acreditar Por a fé em ação que Deus começa a trabalhar E quem duvidar vai se surpreender Deus vai fazer de tudo pra abençoar você O que era impossível já teve solução A prova virou bem, está entregue em suas mãos Pode tomar posse e comemorar Teu sonho é pequeno, pronto que Deus vai te intrigar Chegou a sua hora, ninguém te para não É Deus que vai na frente, te fazendo grande campeão O dia está raiando, o sol apareceu E aquela esperança em você renasceu Esqueça tudo o que passou e volte a sonhar Tenha certeza que Deus não vai te abandonar Parece impossível o sonho acontecer Mas se Deus vai na frente, não há o que temer O que você precisa fazer é acreditar Por a fé em ação que Deus começa a trabalhar E quem duvidar vai se surpreender Deus vai fazer de tudo pra abençoar você O que era impossível já teve solução A prova virou bem, está entregue em suas mãos Pode tomar posse e comemorar Teu sonho é pequeno, pronto que Deus vai te intrigar Chegou a sua hora, ninguém te para não É Deus que vai na frente, te fazendo grande campeão Pode tomar posse e comemorar Teu sonho é pequeno, pronto que Deus vai te entregar Chegou a sua hora, ninguém te para não É Deus que vai na frente, te fazendo grande campeão Sou um romance, tôi vai te ami umaammã Nosên jornalos e desceram Mas sempre há uma violência, diminuir eimente Alhar Sky O que é outras ladrões É a sua Rapía E o que é a mãe O que é Cher介 Reino Se inscreva no canal Está pegando fogo nesse lugar É um grande afirmamento que o Senhor vai derramar Uma nuvem de glória que hoje vai descer O vaso que está vazio, o oleiro vai encher Está pegando fogo nesse lugar Fogo santo poderoso, fogo de Jeová É brazado e vale poder, é brazado e vale unção É fogo caindo na igreja, se prepare meu irmão Me queima, me queima, me queima, me queima, me queima no fogo Senhor, me queima, me queima, me queima, me queima, me queima, me queima no fogo Fogo purificador Me queima, me queima, me queima, me queima, me queima, me queima no fogo Senhor, me queima, me queima, me queima, me queima, me queima, me queima no fogo Fogo purificador Está pegando fogo nesse lugar É um grande avivamento que o Senhor vai derramar Uma nuvem de glória que onde vai descer O vaso que está vazio, o leiro vai encher Está pegando fogo nesse lugar Fogo santo e poderoso, fogo de Jeová É brasa viva de poder, é brasa viva de unção É fogo caindo na igreja, se prepare meu irmão Me queima, me queima, me queima, me queima, me queima, me queima no fogo Senhor Me queima, me queima, me queima, me queima, me queima, me queima no fogo Fogo purificador Me queima, me queima, me queima, me queima, me queima, me queima no fogo Senhor Me queima, me queima, me queima, me queima, me queima, me queima no fogo Fogo purificador Música 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 Música